Olá, tudo bom? Meu nome é Karin Appelt, sou veterinária especializada em Dermatologia e trabalho aqui na Bicho Mania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a consulta dermatológica. O que é uma consulta dermatológica? Quando que a gente precisa recorrer a um veterinário especializado? E quais são os diferenciais dessa consulta? Então, quando que a gente recorre a um veterinário especializado? Quando que a gente precisa prestar atenção que nós precisamos de uma consulta dermatológica? Então, tem alguns pacientes que tem problemas de pele crônicos, recorrentes. Então, um paciente que faz uma otite, ela é tratada pelo veterinário clínico, dois meses depois ele faz a otite de novo, ela é tratada de novo, dois meses depois de novo. Então, nesses casos a gente tem problemas crônicos, recorrentes, a gente precisa recorrer a um veterinário especializado. Porque nós vamos, claro, tratar o problema, mas a gente vai buscar a causa dessa otite, porque a otite, ela é uma consequência, ela é um sinal, né? Mas ela tem uma causa de base e a gente precisa entender essa causa e hidratar essa causa para prevenir novos quadros de otite. Outros sinais que nós precisamos ficar atentos nos pacientes para recorrer a um veterinário especializado. Então, aquele paciente que lambe muito as patas, que muitas vezes lambe as patas e aí o tutor observa, vai fazer um exame clínico e não tem nenhuma lesão. A pata está perfeita, mas o cachorrinho não para de lamber, ele está sempre lamber, incomodado. Existem cães que têm muitas lesões de pele, lesões crônicas. Tem pacientes que estão há anos em tratamentos e as lesões sempre retornam. As feridas, áreas de perda de pelo, inflamação, a pele é vermelha, inflamada, mal cheirosa. Então, nesses casos a gente precisa recorrer a um especialista. Um outro problema de pele que muitas vezes é observado é a seborréia. Eu vou dar o exemplo da periguete, a cachorrinha da Julie. A periguete tem seborréia. Ela chegou para mim com a pelagem oleosa, mal cheirosa. Ela tomava banho e no dia seguinte ela estava mal cheirosa, com a pelagem sem viço. E aí a Julie me contatou, a gente fez uma triagem na periguete e descobrimos que ela tem seborréia. Então, entramos com um tratamento específico, com medicações e com banhos específicos e hoje ela está linda, com a pelagem esvoaçante, sem mau cheiro, podendo conviver com a família em conforto e desfrutar desses momentos de tanta alegria. Então, muitas vezes a dúvida que surge é assim, mas o que é uma consulta dermatológica? Qual é a diferença de uma consulta dermatológica para uma consulta de um clínico geral? Então, primeiro, o veterinário especializado em dermatologia ele tem uma especialização, então ele tem uma bagagem de conhecimento e na consulta dermatológica são feitos vários exames de triagem. Então, num primeiro momento a gente vai ter uma longa conversa para entender o histórico do paciente, entender a causa desses problemas, quando iniciaram, como iniciaram e aí nós vamos fazer exames de triagem. Então, a gente faz exames de pele, raspado de pele para procurar sarnas, uma citologia para procurar bactérias, fungos. Então, são feitos vários exames de triagem, que são feitos no momento da consulta, eles são colhidos e lidos no momento da consulta e eles já vão nos indicar a causa desse problema e a melhor forma de tratamento. Então, eu agradeço a todos pela audiência e se ficaram com dúvidas, se tiveram com algum paciente com dificuldade com relação à sua pelagem e precisar de ajuda, contate a gente, tá? Meu nome é Karim, trabalho aqui na Bishmania, Dom Pedro II 1241.